Fala galera, trazendo mais vídeo aqui dessa vez de hoje, trazendo mais vídeo aqui de Plants vs Homens 2 Eclipse, que eu sei que vocês gostam de Plants vs Homens 2 Eclipse, né? Vamos agora pra fase 3, vamos liberar ali o Ferrão Escalar, depois vamos fazer a Cator, que vamos liberar a Flor Coração, depois vamos fazer a 5, que vamos liberar nada. Foi difícil falar isso, hein? É, vamos fazer essa e a 6 a gente vai fazer no próximo episódio, porque toda a que a gente passa a sexta fase, a gente libera uma fase. Uma fase secreta pra conseguir, então, e depois de passar a fase aqui, a gente faz a 7 a 8 se der, a 8 se a gente faz se der, aí a 9 a 10, aí finaliza a primeira parte, porque ainda, ó, tem muita fase ainda nesse mundo ainda pra gente fazer. Tem um tiro vão liberado aqui, mas temos ainda que fazer a segunda parte, vamos logo pra fase 3, vamos lá, vamos lá, que eu tô louco, tô louco, já deixa seu like, escreve, eu já falei isso, não sei, mas comenta muito, deixa muito like aí e vambora. Ok, tem umas citras ali, tem zumbinho, patinadora, citras, nós começamos com o Ario, Rainbow Ribby Pension, eu não sei, eu não sei, Rainbow começou com a música do, daqui de zumbi, de microfone lá. Tá, tá, o que eu vou ter que fazer aqui, colocar um subrogumelo aqui? Talvez. Eu acho que eu já peguei, ah, eu acho que eu já sei a ideia dessa fase, colocar umas mãos pra dizer que essas citras estão brutas, vocês viram o tirão dela, né? Batatamina pra explodir o zumbi debaixo. Ok. Pampam. Deixa eu ver, vamos congelar esse zumbi. Eita, nossa, tá vivo aqui no meio. Tá, vou colocar um Ario aqui, que eu coloco aqui embaixo. Ok, por enquanto tá de boa, eu acho. Lá vem a patinadora, aí imagina, como a patinadora tá chegando no Ario, e começa a música dela, aí ferrou, né? Aí complica, né? Ei. Citra tá bruta, né? Vou colocar uns Ario aqui, né? Vamos renovar, vamos renovar. Ai, meu Deus, começou. Ih, rapaz, essa música... Calma, tem bem uma Batatamina aqui, vou colocar aqui, porque aí explode a patinadora. Eu não vou colocar a Batatamina primitiva. Vou colocar as nozes pra proteger as citras, porque essas citras estão brutas, estão muito brutas as citras. Lá vem mais patinadora. Ai, meu Deus. É melhor eu colocar uma Batatamina aqui, né? Ah, a cita matou. Então coloca aqui. Uau! E ali em cima, ali em cima. Coloca o face bag logo. Meu Deus. Batatamina primitiva. Mata a patinadora. Nossa, cara. Matou a galera, a Batatamina primitiva. Nossa, matou de novo ali. Vem agora a primeira onda. Aí aqui embaixo tem que colocar... Isso aí, coloca o face bag pra congelar a patinadora. Coloca outra Batatamina primitiva pra explodir um monte. E coloca mais sobra do gomelo. Explodiu ali em geral. Ai, meu Deus. Coloca mais um, só que vai... Dá pra amar. Uau! Eita! Colocar nós aqui. Aí coloca mais árbitro, né? Não, guarda essa Batatamina primitiva. Ok. Tá passando aqui. É melhor eu colocar uma Batatamina aqui. E coloca outra aqui. Beleza. Vou guardar a Batatamina primitiva. Veio outra. Caraca. Vamos colocar aqui essas nozes aqui. Acho que não vai servir pra nada, mas vamos deixar ali. Deixar ela ali de boa. Renova os árbitros, né? Olha o tanto de zumbi que tem aqui. Ainda bem colocar a Batatamina ali. Porque se juntar todos, vai explodir tudo. Nossa, vai explodir muito o zumbi ali. Nossa, explodiu muito ali. Muito até demais. Ok, vamos renovar mais os árbitros. Ok, aqui tem um monte também pra congelar. Não sei se foi uma boa ideia, mas... Já foi. É bom colocar a Batatamina, né? Colocar essa... Mano, tem muita coisa aqui. Vou renovar essas nozes aqui, né? Porque aí vai juntar mais zumbis... Pra morrer ali na Batatamina. Ih, rapaz... Aí não... Aí não... Aí não... Aí começa a música da Patinadora na hora errada. Bicho. Gema. Ok, né? Tá quase a onda final. E eu espero que a gente passe isso aqui, né? Olha o tanto de zumbinho que tem ali. É muito zumbinho. É muito zumbinho. Só que não é mais de se dar que nem aquela fase segreda do pântano do Jurássico, né? E só zumbinho nela. Vou colocar a Batatamina aqui. Agora vai ser a horda final. Ali é assim, a Patinadora só tá comendo ali, ó. Morreu. Batatamina. Precisa vir mais Batatamina Primitiva, que seria bom. Pra essas patinadoras. Aí, mais uma. Primitiva. Nossa. Coloquei errado, mas não tem problema. Só colocar aqui que a Batatamina Primitiva. Beleza. Só tem um zumbi vivo. E vamos passar, né? Vamos passar. GG! Coloca tudo. Vai, coloca tudo. Coloca tudo. Ah, não deu. E ganhamos o Ferrão Escalade. Tá custando... Tá muito barato. Tem 50. Tá muito baratinho, né? Ok. Ok. Mais uma planta nova aí. Vamos pra próxima fase. Vai dar anúncio. Ah, verdade. Aqui é um mod, então não dá anúncio. Tô achando que eu tô jogando mod normal, tá ligado? Hi-hi! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Se ele vai, meu Deus do céu. Qual que foi o último? Ai, Colosivo, eu não sei se você... Eu não falei pra vocês. O Planos e Versões Nomes Eclipse atualizou. Atualizou. Agora ele está na versão 1.8.2. Esse deck não é da minha outra conta, não? Esse deck é da minha outra conta, não é, não? Oxi! Tá na minha outra conta, esse deck? Ok, né? Ok, ok, ok. Ok, 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 né? Tem um novo sistema de sol também, porque o girassol tá custando 100 agora, no nível 1. E é de graça pra evoluir pros outros. E se eu não me engano, é de graça. Não lembro como se isso for baixar essa nova versão, vai estar de graça. Mas pra mim, tava de graça. Mas é que é a noite, então não vamos poder ver esse girassol, então. A gente vai ter que pegar o solar gumelo. Pegar a nova planta, né? O ferrão escalar. Temos que usar as novas plantas. Por que que tá nível 1? Quê? Por que que a namoradora tá nível 1? What the fuck? E eu tenho que pagar? Por quê? Ah, o que o Zeb tá tudo custando 9 mil agora. Não tá, tá... Né? Eu não entendi. Por que que tá nível 1, véi? As coisas. What the fuck? Ah, véi. Vou ter que gastar 9 mil. Ah, bagulho da namoradora, véi. Eu tenho que gastar mais. Vou ter que gastar mais. 9 mil barra nível 3, cara. Aê, voltamos. Tá mais barato, eu acho. Era 900, né? Eu não tô entendendo mais nada. Porque eu tenho duas contas. Uma eu jogo off, outra eu jogo gravando. É que uma chama com a outra, eu chamo Kara. E aqui, pra alguma razão, a minha namorada na outra conta tava nível 3. E pra alguma razão, ela voltou pra nível 1. Não sei por que. Eu tô... Meu Deus. Tá, chega de conversa que eu já tô aqui muito tempo já. Vamos pegar as plantas logo. Se não, aqui eu vou ficar... Sei lá. Não sei o que eu vou virar. Eu vou tentar pegar o boco de dragão. Acho que o boco de dragão vai ajudar aqui. Aí pega uma planta aqui. Pega a dupla ervisa. Dupla ervisa que serve. Vamos tentar. Qualquer coisa a gente tenta de novo. Não tem problema, não. Só bora. Vamos lá. Tá mais rápido o solar gumelo, né? Pelo que eu tô vendo. Eu acho que tá mais rápido. Eu já não tô querendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Ok. Já tá vindo ali o zumbi, né? Pampam. Só tem uma onda nessa fase. Então, seja. A fase é curta. A fase é curta. E ainda tem que não pode deixar os zumbis pisar nas flores. Então tem que tá cuidado com isso. Acelerar aqui, né? Tá. Eu vou colocar já um aqui. Já pra ir atacando ali o zumbi do cone. Ah, tá. Passou reto. Beleza. Não, não. Beleza. A gente aceita. Eu sempre aceito isso. Eu acho que tá mais forte esse sopro do gumelo. Parece que tá matando mais rápido os zumbis. Ai, meu Deus. Olha o que tá vindo. Mata esse zumbi que chuta logo. Se não, se começar a música dele, acho que perdemos. Nossa, matou na hora certa. Se não, a gente ia perder. Eita, aqui embaixo. Aqui embaixo. Nossa. No plervia não demorou um ano pra matar o cone ali, né? Mas vamos de novo. Tava no início da fase, então vamos de novo. É, é. Eu acho que eu sei porque voltou tudo. A namoradora, acho que é a única que bugou. Porque cada atualização, eu acho que é por isso que bugou a namoradora. Então, eu vou gastar nove mil. Mais nove mil pra evoluir pra nível máximo. Oi, beleza. Beleza, beleza. A gente aceita. Não tem problema, não. Mata, mata. Mata, mata. Nossa. Ih. Será que vamos perder de novo? No mesmo lugar? Não é possível. Não é possível. Nossa. Não é possível. Ai. Aqui, 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 aqui. Não. Não. Por que que... Ai, meu Deus. Tô vendo que vai ser difícil isso aqui. Ai, ai. Não sei quantas vezes. Eu já perdi mais uma vez. Mais duas, se eu não me engano, já. Como eu não tava gravando aqui, não? Ó. Acho que o espinho guiado é o segredo, que é o segredo da vitória. Eu tenho aqui a Tornalina pra jogar o subito pra trás. Deveria ter pegado ela desde o início, né? Ou a Tornalina pra jogar o subito pra trás. Que é bom pra nessas fases de flores. Em cima a gente usa a esmagadora. Ah lá. Não tem patinadora nessa fase. Então, eu entendi por que essa fase aqui tem esses zumbis que chutam. Qual o nome da fase? Punk Palace. O Punk é o zumbi que chuta. Como começa a musculatura. Entendeu? Vocês entenderam, né? O que eu fiz? Vai, né? Sim, João. Jogamos ele. Aqui, ó. Ah lá. Lá vem de novo. Lá vem de novo. Explodir aqui embaixo. Joga pra trás essa galera aqui. Que tem muita gente ali. Gente até demais. Meu Deus. Aqui, matou ali. Podemos acelerar. Para de chutar aí, ô. Que isso? Agora vai ser a horda final. Meu Deus. Meu Deus. Boa. Pum. E conseguimos mais uma planta nova. Simplesmente é a flor coração. Vamos usar ela na próxima fase. É. Essa fase. Meu Deus do céu. Que fase difícil é essa? Caraca. Eu não lembrava dessa fase. Como eu joguei na minha outra conta. Eu não lembrava. Não lembrava. Essa é cada uma fase normal. Mas. Era de não deixar os lobis pisar nas flores. Vamos ver agora a próxima. Opa. Diálogos. Ah, não. Planeja suas defesas. E acaba com os lobis. Não. Eu não. 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 Não é essa defesa. Não. Não. Tá. Primeira coisa. Vamos tentar fazer o seguinte. Pegar aqui a vagem. Ah, não. Se liga que a vagem. Não, não, não. A vagem acho que não vai dar nada. Vamos ter que pegar. Você no nível máximo fica. Quase cento e cinquenta. É o ar. Vamos tentar. Mas eu consigo usar o sobrugumelo? Ô, louco. Aí, 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 né. Deixa eu pegar aqui os negócios, né. Cadê o tronco? Cadê o tronco? O tronco é o último. Ok. Vambora. Ok. Vamos ver se vai dar certo. Ah, já não consigo plantar uma fileira. Acho que já não dá. É... Não, não dá. Não dá. Não dá. Ai, ai. Lá vamos nós. Tá. O que que eu pego aqui, velho? Pra atacar. Bocos de dragão. Se bem que tem aquele ali. Aquele zumbi novo ali. É o caixa de som lá. Que faz as plantas ficarem apaixonadas, eu acho, pela música. Vamos pegar. Vamos tentar assim, vai. Vamos ver. Qualquer coisa que a gente tenta, namorado. Vamos tentar muita coisa aqui. Ó. Pum. Tá, tá bom. Pum, pum, pum. E pá. 150. Vamos tentar assim. Vamos ver. Eu acho que não vai, não. Porque eles vão plantando sopro do gomelo. Ok. Por enquanto, de boa. Lá vem. Lá vem. Ah, não. Vem logo a patinadora. Gema. Tem uma onda nessa fase também. Deixa eu ficar pra trás um pouco aqui. Acho que não era melhor nem ter gastado. Ai, meu Deus. O que que é isso? O que que é isso, véi? Ainda bem que eu congelei ali. Nossa, do marco apareceu ali. É um novo evento, né? Eu não vi o nome. Ai, esqueci. Desculpa, eu não vi o nome do evento. Depois a gente olha como vai aparecer de novo. Então, né? Tá mais pra trás, mas eu acho que ainda dá. Eu só posso plantar o fastback e sopro do gomelo. Meu Deus. Charm hits. Oh, oh. Oh, 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 oh. Comeu ali. Comeu. Fudeu. Fudeu aqui nessa fila. Fudeu. Oh, não. Ah, então eu posso fazer esse evento, né? Ou eu faço do citra. Eu acho que já era. Acho que a gente já perdeu. É. Eu acho que a gente já perdeu, né? Que não dá pra chegar até a horda final Opa, calma Ainda tem esperanças Ainda tem esperanças Meu Deus Não Nossa Não, pera Sopro do gomelo, Salvador Sopro do gomelo Nossa, será que vai dar? Se der, meu Deus Se der, eu morri muito Meu Deus Vai, Sopro do gomelo Meu Deus do céu Será que o Sopro do gomelo salva? Será que o Fastback carregar? Acho que salva Meu Deus Vai ser uma vitória muito linda Com a Fastback, com certeza Vamos conseguir Tem que jogar ali em cima também Meu Deus Nossa, velho Sopro do gomelo Salva... Não, não A Thumb A Thumb tem que ser isso Não, não A Thumb tem que ser o Sopro do gomelo Salvador Não, isso foi lindo Isso foi lindo Isso foi lindo Isso foi lindo Sopro do gomelo Salvador É Conseguimos Yeah Nossa, que vitória linda Eu achava que eu ia perder Mas o Sopro do gomelo É Salvou Salvou Esse é o Sopro do gomelo Salvador Sopro do gomelo Salvador Que Sopro... Mano Quem poderia manjar um gomelo Chamado Sopro do gomelo Salvar Nossa, cara Isso foi muito lindo Meu Deus Ok, né Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Inscreva-me no canal Se ainda não for inscrito Clica no sininho Vai receber todas as notificações Deixa seu like E tchau Tchau